Olha aí galera, rua Crisanto Moreira da Rocha, rua mais perigosa de Fortaleza, avenida Isso aqui é a avenida mais perigosa de Fortaleza, isso aqui Não existe nenhuma que se equipare, olha Isso aqui na avenida Crisanto Moreira da Rocha, tá abandonado aí, queimado Ninguém dá uma solução pra um carro desse daqui E é um perigo danado Aí ó, eu tô totalmente incendiado E aqui a pessoa fica só de bituca, o marginal fica só de olho aqui, atrás de pegar um cara de bobeira aqui A hora dessa que é bom de ele vir me roubar aqui, pegar logo um bucho Essa é a avenida mais perigosa que existe, não existe nenhuma avenida mais perigosa do que essa aqui em Fortaleza Não tem, é roubo de todas as maneiras aqui, nessa ciclovia rouba bicicleta E tá aí ó, 2020 foi foda Já picharam aí, usaram, não aproveitava absolutamente nada Ninguém sabe se é um produto de furto Crisanto Moreira da Rocha Não tem errado, antes do condomínio que vai pro Cambeba Bem ali é o Cambeba no semáforo, antes do semáforo do lado direito E é isso aí ó, isso aqui já começou o ano mal, viu É um Renault Peugeot 307 Mas muitas coisas aí o cara aproveita, pinça de freio Tem um bocado de coisa aí que eu aproveitava, pinça de freio Disco Disco de um carro desse aí é muito dinheiro, muito caro Entendeu? Por dentro tem as instalações Aí ó, pinça de disco aí é cara Correio dentado, caiu fora, o motor todo derretido aí Muita coisa é aproveitável Fica aí entulhando aí, ficando um negócio feio de se ver, né rapaz? Dá até pena, né? Ó o reboque, tá inteiro, ó Muitas coisas inteiras aí E fica aí a dica aí, ó Segunda-feira, dia 4 O ano começou muito mal pra esse sujeito Espero que tenha seguro E que tenha se saído bem aí nesse incêndio aí, né? Valeu!